abri por fora agora sim agora conseguimos aí eu até pizinho como eu queria foi bem levinho que quiser volta o vídeo e veio aí ficou legal fala aí galera numa boa chegamos aí mais uma vez agora galera curso só toque com r32 skyline r32 muito top aí a partir do fomex mano olha só que louco mano tá no jeitinho tá bacana eu tô só tô achando que ele tá um tanto alto vamos fazer o seguinte aqui rapidão vamos baixar o bichão aqui ou na hora desse dia nele a demônio outra que transmissão a suspensão mano já tá mais o máximo rebaixado mano caramba ele tava dizer esse carro aqui mas beleza vamos lá esse que é o carro que a gente está tendo agora vamos fazer uma decidir bem bem mas bem top aqui mano tava querendo fazer naquela última pista é que o dado último vídeo mas eu acho que começa se começa a ficar meio desgastado da galera por mim trazia sempre lá tá ligado ali é um lugar perfeito irmãs carro que solta fumaça e maluca não sei se é porque está na sombra às vezes um gta é normal as sombras elas têm um efeito diferente e esse drift dele aqui galera ele é um tipo de ele é mais suave desse carro aqui tipo sim ele leva ele vai levar conexões mais interessantes aliado ó escorrega melhor de lado tudo mais opa é uma batidinha ele suave e para quem acha que esse carro aqui é 4x4 no 5m ele não é tá aqui ele está convertido para a atração traseira tá bom então dizem o jeitinho certo aqui vamos lá ficar aqui escorrega um bocado também ele tem isso também mas é legal eu eu gosto quando o carro escorrega bastante assim ela aprenda a fazer mais dosagens vamos lá tô batendo um pouquinho aqui que realmente estou começando a pegar o carro agora 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 então já não domino bem esse carro mas vamos lá se eu fizer um driftzinho na moralzinho aqui sem afobar vai ser coisa boa vai ser coisa muito boa nossa mano vamos lá mais na moral ainda o que eu tenho que aprender que quando eu chego nessas é nessas listras aqui do chão é porque as curvas aquelas ação muito fechadas é isso é uma coisa que eu sou meio teimoso ainda não peguei e essa curva aqui em um caramba em essa coisa que foi bonito a vida exagerei aqui quase perdi o drift quem achei que fosse conseguir recuperar o carro aqui não deu pra conectar que pena que pena talvez se eu tivesse colocado menos ângulo teria ganhado mais ganho mais ataque de drift ae moleque aí sim nossa mano caraca brutal essa parte aqui mano eu não esperava conseguir fechar lá não nem essa parte aqui minha nossa isso aqui confesso que foi a curva da cagada essa parte aqui nossa ali chega fosse perder o drift mas consegui recuperar o carro foi retinho o retinho foi retinho foi retinho foi retinho vamos lá bater a calma de novo aqui vamos segurar manda essa pista que difícil cara é difícil mas tá aí o desafio que é top né mano pá peguei de levinho seria bonito se eu não tivesse batido mas se eu também tivesse batido não tinha mantido drift não ia sair tudo errado nossa nossa mano olha só o louco caramba eita poxa esqueci que vocês gostam de rei daqui eles são meio bugadinho putz que dó mano machucou o bichinho aqui velho vamos aproveitar e fazer o seguinte já que eu vou arrumar a aparência dele aqui vamos fazer o seguinte vamos pintar o bichinho aqui deixa o vermelho eu particularmente não estou gostando de ser o folio usando ele não será que eu deixo no vermelho mesmo cara acho que vou deixar no vermelho vou tirar só esse zero folio aqui ela tá ali em cima pronto é o original do carro mesmo né não tem como tirar então deixa aí bichinho quietinho reparar veículo e lavar pronto tá lavado e reparado vamos lá opa 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 filho como aí pô acabei de arrumar você velho já tá todo judiadinho já coitado aí corvita bonita moleque ai ai nossa mano vocês viram mano vocês viram vocês viram mano nossa ia ser muito bonito se eu tivesse segurar direitinho cara se eu tivesse conseguido segurar a linha tá bem boa ó gostei desse trecho uma coisa que eu tava fazendo de errado no 5m antigamente é que eu tipo assim eu não tava sabendo dosar aceleração né eu sentava o dedo e a transição ficava mais pesada qualquer jogo mano na verdade e e e e e e e e qualquer jogo o ideal é tipo assim é você dosar direitinho não eu tava exagerado saia sentando o dedo com gosto o louco deixa eu ver como é que essas são essas cruvas aqui eu não gostei muito dessa pista não achei da hora da roupa perigo acima da gente tem uma outra pista aqui vamos lá e essa peixinha tá toda bugada ou não isso aqui não é parte não é pista mesmo e tá bugado boa cara eu nunca tinha visto essa pista velho na moral nunca tinha visto velho pô aí tá aí uma parada legal velho uma pista diferente oxi ah não já vi essa pista sim já vi essa pista sim pô já vi putz que top nossa fechei muito por dentro essa aqui é uma parece que é uma pista que ela tem que deixar ali acho que aquele trecho ali exige jogar mais longe ou jogar mais longe não é ah esqueci tá por fora minha filhotinha acordou aqui aí moleque putz eu queria botar um pouquinho mais por fora mas não deu não tem erro não essa pista aqui cara eu gosto muito também velho nossa eu gosto muito essa pista nossa aqui foi horrível aqui foi horrível da minha parte mandei muito mal cara aqui eu gosto essa parte eu gosto muito nossa fui no limite velho essa aqui é um teste que eu acho bem desafiador saca ainda mais que eu tenho um log parado é mais desafiador ainda agora essa parte da conexão da pista aqui é a parte que eu acho mais absurda mano o bom que aqui mano não tá lotado porque sério mesmo essa aqui é outra pista que lota de gente mano lota mesmo lota mesmo e aí o botei pô botei o botei o que bobeira se fez cara que bobeira aí ó agora sim vamos ver aqui se eu faço a manhã vou fazer um atalhozinho aqui velho na moral o atalhozinho aquele balãozinho lá é muito ruim cara abre por fora abre por fora agora sim agora eu consegui mano aí o atalhozinho como eu queria foi bem levinho quem quiser volta o vídeo aí veio aí ficou legal ó cara que beleza agora vou tentar fazer um troço aqui não 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 360 mano é de lei comigo tá ligado eu tenho que fazer eu tenho que fazer se 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 mas que boleta vamos lá tem que sair 360 mano se não sair 360 velho eu passo mal eu babo acontece muita coisa errada comigo ó, não, peraí, peraí antecipar agora vamos ver se eu mantenho mantive, boa sou um bom garoto sou um bom garoto moleque é isso aí galera, espero que você tenha gostado bastante tá aí, muito obrigado pela sua participação maninho, como sempre aí velho, quem contribui assim, tipo, dando ideias pra mim ah, mas que gostoso quem contribui com ideia assim, cara acaba contribuindo com o canal velho, tá ligado e deixa o canal mais interativo mais divertido também tá ligado opa, será ai, eu queria ter feito uma back entry mano queria ter feito uma back entry mano e agora eu vou dar um xarope minha filha aqui mano, que bichinho tá tossindo vou fazer que nem a Rochelle resolver os problemas no xarope beleza então é isso aí galera muito obrigado e até a próxima o RTT2 lindo é pra você, cara é pra você, cara é pra você e aí o RTT2 lindo